Aí não dá, aí não dá. Ô, Renato, um homem atacou a mulher no meio da rua, lá no Vila Clóris, Renatão. Olha isso. Olha que covardinho, Tiago. Que isso, Renato? Cedinho, rapaz. Que vagabundo, rapaz. Olha lá a tadinha da moça. Olha a outra, ela a tadinha. A outra falou o quê? Correu. Saiu correndo. Isso tudo pra quê, Renato? Ele tá mexendo... Pra roubar, ué. Ele tá mexendo o bumbum dela, Renato. Não, ele tá tentando pegar o celular dela ali, ó. Olha lá, olha lá, mas é que o celular tava no bolso de trás. Olha só, Renato. Olha que pilantra! Pila safada, ordinário. Tadinha da moça, gente. Isso foi lá na Vila Clóris, Tiago. E foi mais ou menos próximo ali ao shopping, aquele shopping de estação. Ali é perto da rua Gaivotas do Vila Clóris, aquela rua das antenas famosa. Aí eu tenho uma... Ah, tem a cara dele ali, hein? Tira a taja. Opa! Volta a imagem, tira a taja, por favor. Tira a taja. Tem a cara dele, né? Ah, não. Volta aí, volta aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Ah, Renato. Apareceu no alerta, Tiago. É cana na seta, vagabundo. Convarte. Eu vou saindo trabalhar cedinho, um parmanjo desse, talalau desse, roubando as outras. E a outra ali se falou, meu Deus do céu. Ah, não tem o que fazer, né, Renato? É. Agora, sabe o que eu fiquei sabendo? O que, Renato? Por fontes lá do 13º Batalhão. Alô, 13 de ouro. Coronel Sérgio, talagora, né, Renato? Sabe a mente. Querido Sérgio. Sérgio, não. Ele pegou o celular, saiu correndo. E aí, já tava próximo ao shopping estação. Sim. Aí o pessoal pega lá, deram o couro nele. Ah, mentira. Só que aí conseguiu fugir. Mas ele tomou uns catiripapos. Tomou uns catiripapos lá. Mas conseguiu fugir, Renato? Conseguiu. Tinha que ter pegado, rapaz. Tinha que ter pegado, rapaz. Infelizmente. Tinha que ter pegado. Vagabundo. Olha a cara dele aí. Mas tomou alinhado. Como é que chama esse óculos? Juliette? Juliette, né? Óculos Juliette. Olha, cedinho, rapaz. Vagabundo, hein? Aqui, o trabalhador acordando cedo pra trabalhar. Ah, é pro Renato. É duro, viu? É duro. Aí vem pila querendo roubar. É difícil demais, bicho. Agora, Renato.